Olá pessoal, aqui quem fala é André Sugai e no tutorial de hoje o que a gente vai ver é um efeito que já foi publicado aqui no Tutorais Photoshop há um bom tempo atrás, que é esse aqui de bronzeamento artificial. É um efeito bem interessante para vocês intensificarem as cores da pele de vocês ou de algum modelo que vocês peguem para trabalhar no Photoshop. Eu estou utilizando essa imagem aqui, o que a gente vai criar na verdade não é um bronzeamento artificial, mas assim a gente vai intensificar o tom de pele do modelo na imagem. Como vocês podem ver essa modelo aqui, ela está com o tom de pele bem clarinha, aqui nessas partes mais brancas a gente não vai conseguir recuperar, porque aqui realmente não tem nenhum tom de pele aqui para a gente recuperar, mas a gente vai conseguir dar uma realçada aqui no restante do corpo da modelo. Para fazer isso, eu estou utilizando essa foto aqui, caso vocês queiram utilizar a mesma foto, deixei ela disponível para download, o link está aí na descrição do vídeo. Então com a foto aberta no Photoshop, a primeira coisa que a gente vai fazer é abrir aqui o painel de camadas. Se vocês não encontrarem esse ícone aqui é só clicar aqui em janela e depois clicar aqui em camadas, vocês vão abrir aqui o painel. Eu estou aqui com a minha camada selecionada, minha layer selecionada, vou pressionar Ctrl J para duplicar essa camada. Dupliquei a camada, vou pressionar Ctrl Shift U para retirar a saturação da imagem, ela vai ficar assim preto e branco. E aí a gente vai clicar aqui em cima e vai mudar aqui o modo de mesclagem, o modo de blend para clarear. Feito isso aqui, a gente vai ver que já vai ficar uma tonalidade bem diferente. E aí agora a gente vai clicar aqui nesse ícone no rodapé do painel de camadas, que é o ícone de criar nova camada de preenchimento de ajuste. E agora a gente vai escolher a opção brilho e contraste. Aqui em brilho e contraste, a gente vai pegar o slider de contraste e a gente vai arrastar lá para o final. A gente vai dar uma exagerada bem legal aqui, vou deixar aqui com 97, que é para a gente recuperar aqui a tonalidade da pele. Mas como vocês estão vendo, as partes mais claras estão muito brancas, então a gente vai diminuir esse brilho aqui. A gente vai lançar o slider no sentido contrário. E aí aqui vai depender muito da imagem que vocês estiverem utilizando. Mas o que vale mesmo aqui é vocês treinarem o olho e para vocês encontrarem o tom de pele que vocês querem. Eu vou deixar por aqui, aqui está legal. Aqui, como eu disse para vocês, não vai ter como recuperar. Aqui está com um contraste muito alto, aqui está muito branco. Mas aqui vocês podem ver, aqui no ombro, na mão, algumas partes ficaram até mais escuras do que eu queria. Mas eu vou mostrar para vocês como que a gente arruma isso aqui. Para mim, aqui, essa configuração já está legal. Então eu já posso fechar esse painel aqui. Eu vou selecionar aqui, vou deixar o shift pressionado, clicar aqui na camada 1, que é a camada duplicada. Vou pressionar o control G para deixar dentro de um folder. E vou retirar a visibilidade para vocês verem antes e depois. Para vocês olharem aqui essa parte, principalmente essa parte aqui do ombro, vocês vão ver que ela aparece agora com uma cor de pele muito mais real do que ela estava antes. Antes estava meio amarelada, né? Estava... Parecia que ela estava um pouco sem cor, assim. Mas então, como eu disse para vocês, muitas partes da imagem ficaram escuras. Como, por exemplo, os olhos. Se você retirar a visibilidade aqui, você vai ver que a modela tem uns olhos claros e depois que a gente fez isso, ficou bem escuro. E aí, para arrumar isso, primeiro eu vou selecionar aqui a ferramenta Zoom. Vou aproximar aqui. E se vocês notaram aqui dentro, essa Adjustment Layer que a gente adicionou, ela tem uma máscara. Então, eu vou clicar aqui na miniatura da máscara. Vou selecionar aqui a ferramenta Pincel. Letra B no teclado. Ferramenta Brush. Com os colchetes aqui, eu posso aumentar ou diminuir. Vou deixar a cor preta selecionada. E aí, eu vou aplicar aqui no olho. Ou eu aplico em qualquer outra parte onde eu queira remover aqui o efeito de brilho e contraste que a gente adicionou. Vocês estão vendo, ó. É só eu passar aqui para trazer de volta os olhos. A pele já está com uma outra tonalidade, mas a gente continuou com o olho intacto. E é lógico que se vocês quiserem suavizar esse efeito, por exemplo aqui, eu acho que está muito escuro. Eu posso diminuir a opacidade aqui. Eu vou jogar a opacidade para 20%. Vou aumentar o Brush. E aí, eu posso dar alguns cliques aqui com bastante cuidado. E aí, vocês vão ver que quando a gente tirar a visibilidade e voltar, o efeito está um pouquinho mais suave ali. Ele não está tão agressivo. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa técnica. Se você quiser ver essa técnica aqui, mas com os termos em inglês, o link para o tutorial está aí também na descrição do vídeo. O tutorial está com os termos todos em inglês. Então, se você está utilizando o Photoshop em inglês, você pode acompanhar por lá com mais facilidade. Você vai ver lá o modo de blend clarear como é em inglês, o nome das ferramentas e tudo mais. E se você está cadastrado no nosso canal e gostou desse vídeo aqui, por favor, dá um joinha, compartilha nas redes sociais. E se você não está cadastrado ainda, clica no botãozinho vermelho que tem aí logo aí embaixo para se cadastrar no nosso canal. Muito obrigado e até a próxima, galera. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.